Música Por fazer personagens mais dramáticos e pesados e sofridos, muitas vezes eu acho que as pessoas linkam um pouco isso. Quando eu fazia Salve Jorge, achavam que eu era da favela, de verdade. Pô, que legal, que deu certo e tal. Minha história não foi fácil, mas eu nunca passei fome, eu não sou da favela, eu sou de Paraty. Eu sou muito coerente com a pessoa que eu sou, eu não forço uma barra, sabe? Por exemplo, eu não como carne vermelha. Eu já tive proposta de postar uma, e aí eu falei, não é coerente comigo. Não vou topar esse jabá porque eu sou muito da credibilidade. Música Eu sou super profissional, assim, chego na hora, contexto decorado, estudado, isso é uma coisa que eu sou. Mas eu tenho me levado cada vez menos a sério, assim, antes eu era muito crítica e ficava preocupada. Eu acho que quanto mais, eu acho que a arte, ela acontece no relaxamento. Então, quanto mais tranquila eu tô, e pra eu estar tranquila eu preciso estudar muito. Mas, assim, o cansaço eu consigo lidar melhor do que a insegurança. Música Eu sou uma menina que sai de casa muito cedo, com 14 anos, de Paraty, sempre com muito foco, muito determinada. Passei já por muita coisa e não imaginava. Eu acho que, assim, eu já tô no lucro pra caramba, sabe? Então, acho que a minha cobrança diminui. Claro que eu quero muito mais, mas, assim, eu já tive tanto, tantas experiências, sabe? Que eu não tenho essa ansiedade. Eu acho, eu realmente acredito que papel tem endereço certo. Mas, aí, eu já entendi que, assim, se eu perdi, é porque não era pra ser, sabe? Alguém pode fazer melhor, eu posso fazer, sei lá, e não ser tão legal por algum motivo. Eu realmente acredito no tempo das coisas, sabe? Eu acho que o nosso maior medo pode ser a nossa maior força, sabe? E a Clarice tem uma frase que eu amo, que é, depois do medo vem o mundo. Eu não me cobro estar bonita o tempo inteiro. E isso me deixa tranquila.